Bom, nessa vídeo-aula eu vou ajudar o meu aluno Ricardo Costa, ele está com o seguinte problema, ele grava o áudio do vídeo, porém o áudio só fica do lado esquerdo. Como conseguir resolver esse problema utilizando aqui o Adobe Premiere? Sem delongas, vamos lá. Bom, aqui no Adobe Premiere eu estou aqui com o trecho do vídeo e o que eu vou fazer? Eu vou colocar o mouse aqui nesse ponto da timeline, segurar o Shift e vou rolar scroll para cima para poder visualizar melhor a waveform do meu áudio. E como você pode muito bem observar na waveform do áudio, eu tenho o seguinte problema, o áudio ele está todo do lado esquerdo, porém não está aqui no lado direito, é visível isso daqui. Vou dar um play. Olá, graça e paz, este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Então você só consegue ouvir do lado esquerdo. E como resolver isso no Adobe Premiere? Você vai clicar no seu áudio, vai vir nessa opção aqui de Audio Channels, canais de áudio. Vou clicar e vou fazer o seguinte, como que eu sei que no áudio direito não tem nenhum gráfico, eu vou pedir para o programa preencher o meu áudio direito com o áudio esquerdo. Show? Só isso. E eu clico aqui nessa opção, dou um OK e prontinho. Tá aí a mágica feita, eu consegui preencher o lado direito do meu áudio com o áudio esquerdo. Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. É dessa forma que você vai resolver esse problema. E se você tiver qualquer dúvida, não está conseguindo resolver, deixa aqui nos comentários. Seu comentário é muito importante. Se valeu a dica, deixa a sua curtida. Compartilha com um amigo. Talvez o seu amigo possa estar passando por esse problema e você agora tem como ajudar. Eu sou Eric Gumar e esse foi mais um vídeo aqui para o meu canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.